Música Bem-vindos ao Machucado do Brasil especial No programa de hoje eu vim responder a duas promessas Promessas mais ou menos Uma que eu ia voltar ao Scott Snyder depois da Liga da Justiça E outra que eu ia voltar para a mensal da Liga da Justiça Que eu deixei uma história em haver para comentar Porque todas elas estão ligadas a Noite de Trevas, Death Metal E como chegou a edição 1 e 2 aqui em casa Resolvi comentar ela junto com a Liga da Justiça 52 e 53 Então todas elas eu vou conversar com vocês hoje Mas vai ser um programa super rápido Porque eu já adianto que, putz, que desespero Que lê as histórias do Scott Snyder Ele não sabe escrever, ele não é um roteirista bom Talvez ele tenha ideias interessantes Mas precisa passar para alguém Maturar e fazer Nossa, vamos fazer uma trama aqui E não simplesmente um gerador aleatório E ir fazendo a história Assim, o Scott Snyder Ele passou durante um bom tempo Foi desde o Renascimento Não, teve uma saga lá Que eu esqueci qual que foi E aí o Scott Snyder assumiu o título da Liga da Justiça E durante um bom tempo no título da Liga da Justiça Ele prometia uma história E cada vez que ele entregava Ele alternava com o Josh Williamson E cada vez que ele entregava um novo desenvolvimento do seu plot Ele mostrava o quanto aquela história era boba Era infantil e não tinha nada Era só uma tentativa de ser Graham Morrison Sendo uma criança brincando com bonequinhos E quando tinha histórias do Josh Williamson Era uma história meio feijão com arroz Meio assim Você cursa aquele momento Depois passa, nem lembra mais Podia até ser Mas era muito melhor do que é o grande arco Que ele queria trazer Fechada a versão da Liga da Justiça dele Acho que lá para o número americano Estadunidense, 50 mais ou menos Depois de uma saga que eles tinham libertado Uma personagem que é a Perpétua Que estava presa durante Desde o início dos tempos No muro das lamentações Do universo DC Eles tiveram acesso a um outro multiverso Libertaram a Perpétua, que seria a deusa do multiverso E aí o Lex Luthor Ele entrou em Conchave com essa Perpétua E descobriu que o universo era para ser mal Todo mundo era mal Todo mundo era... Não sei, não tem outra palavra Mal para ser mal Não tem sentido nenhum De isso acontecer Era a anti-esperança, talvez Que os heróis tanto representam E aí teve aquele embate Finaliza com os heróis entrando num portal branco E vamos resolver a situação E ele acaba o título da Liga da Justiça Dessa forma E aí muda de roteiristas Na verdade são vários roteiristas Eles ainda estão se encontrando Porque vinha a grande saga do Scott Snyder Que é Noite de Trevas Death Metal Pós Noite de Trevas Metal Bem, aqui a gente tem uma minissérie Em sete partes Sete partes publicadas aqui no Brasil Nesses encadernados de 112 páginas Mas que, por incrível que pareça A saga principal Ela é horrível, muito ruim Não faz sentido de existência Mas os spin-offs Eles são divertidos Eles podem não ser lá Grandes coisas E você nem vai lembrar Que eles existem Mas eles são muito melhores Em comparação Do que a saga principal E é por isso Scott Snyder faz a saga principal Josh Williamson Faz alguns desses spin-offs E tem outros roteiristas também Trabalhando com os spin-offs Mas vamos a eles Liga da Justiça eu vou deixar A mensal da Liga Eu vou deixar pra depois Porque aqui ela mostra uma história Que se passa depois Do Death Metal 2 Então vamos pra Death Metal 1 e 2 Aqui a gente tem as edições Da minissérie, né 1 a 3 Da minissérie principal E depois Death Metal Legends of the Dark Knights 1 E nessa outra A gente só tenta ir E esse segundo encadernado É muito melhor que o primeiro Que é o Guidebook número 1 O Death Metal 20th Crisis número 1 Dark Knights Death Metal Speed Metal O Death Metal Legends of the Dark Knights Que são várias historinhas Então elas são backup E vão compor várias dessas edições Bem, nas primeiras 3 histórias Que a gente vai ter o desenvolvimento Da saga Da grande saga do Scott Snyder Bem, a história já começa Do meio do caminho Onde você não sabe o que está acontecendo O mundo já não é mais Ele não tem nada a ver Com aquele mundo que a gente conhecia A gente tem uma Diana Uma Mulher Maravilha Que toma conta De um tipo de Tártaro O inferno Da mitologia grega E ela é uma prisão Para os super vilões Que lutaram junto com um Lex Luthor Depois a gente vai virando as páginas A gente descobre que o mundo Ele tem O mundo, o planeta Terra Os continentes Eles formam um símbolo do Batman Foi tudo modificado Para virar um símbolo do Batman Enquanto tem Envolto de água Como o nosso planeta E aí, nesse novo planeta O planeta Todos os territórios Foram divididos Entre os 52 Batman Que tem do multiverso negro Das trevas Que foi criado Dos maiores pesadelos Do Batman Do universo corrente Que a gente tem E alguns heróis E vilões Que aceitaram fazer parte Do exército Do exército Desse grande inimigo Que não é o Lex Luthor Lex Luthor Ele foi puxar o tapete dele Ele não é mais o braço direito Da perpétua Quem é o braço direito É o Batman que ri Num nível Super mega poderoso E aí a gente vai acompanhar Mais ou menos E eu vou dizer bem Mais ou menos Essa história Mas assim Não tem muito o que comentar A grande jogada De death metal Acho que está na estética visual Dos personagens Ela lembra muito Um cenário Um mundo saindo De algum filme Do Kiss Aquele grupo De rock Ou então Tem um jogo De playstation Que eu esqueci o nome Não consegui encontrar Quando estava pesquisando Que é um cara Que vai É um roqueiro Que vai para um outro universo Que está sendo destruído Pela música pop Acho que alguma coisa assim E aí ele tem que conquistar Território Atrás do território Para reconquistar Os gêneros do rock É um jogo É um jogo É um jogo de Rack slash Mas ele era muito divertido Ele era muito engraçado Tinha toda essa pegada Do inferno Era um infernal O inferno do rock E o rock tentando Voltar a existir Contra esses outros Gêneros musicais E era legal No meio Cartunizado O traço Então se vocês lembram Do nome desse jogo Comentem aqui nos comentários Acho que ele era de Play 2 Ou Play 3 Mas eu posso estar enganado Eu tenho vaga lembrança Porque eu assistia O meu amigo jogar E eu mesmo não jogava Mas eu me divertia Com os solos Que o cara fazia Que o personagem principal fazia Era o mega poder dele Mas enfim Essa história Do death metal A única coisa Que me trouxe De bom Foi isso Porque é um universo Paralelo Que completamente Pós-apocalíptico Que poderia ser Trabalhado Esse universo Pós-apocalíptico Como já foi trabalhado Várias e várias vezes Trazendo uma boa história Forçando a barra Com mortes E personagens Completamente alterados Mas ele se passa No universo corrente Da DC Então a gente vai passando As páginas Encontra o Wally West Que está com uma roupa azul Que vende uma minissérie Que eu acabei não comprando Porque estava caro Para caramba Talvez Eu tenho que Tenho que ir atrás Em alguma promoção Eu tenho que ir atrás dela Mas o Flash Ele fala que o universo Ele é criado Através de duas forças Vai a força boa E a força má Energias positivas E as energias de crise Quer dizer As crises Que foram acontecendo No universo corrente Elas aconteceram Nos outros universos E é isso que alimenta A perpétua O Batman Que, por exemplo Ele prendeu Três mundos Em eternas crises A crise final A crise nas infinitas terras E a A crise final E a crise infinita Essas três crises Elas estão Num ciclo perpétuo Em três planetas E isso alimenta A perpétua E faz o Batman Que rir Ganhar tempo Para ele ganhar mais poder E talvez puxar o tapete Inclusive Dessa deusa multiversal E é isso E aí no meio disso A gente vai ver heróis Com roupas de metaleiro Ou roupas Estilizadas Num tipo Death Metal Total E coisas bizarras Do tipo esse Batman e Superman O robô Batman e Superman O Snyder tenta costurar Desde a crise Nas infinitas terras Até o relógio Do Jesus final Como se Tudo pertencesse Ao mesmo conceituação Ao mesmo desenvolvimento De uma mesma história E uma coisa Estaria ligada a outra O que Por um lado Poderia ser legal Mas ele não sabe escrever Então ele só vai jogando conceitos Ah que legal Se isso fosse Junto com isso E faria todo sentido Pode fazer Mas não com Scott Snyder desenhando Escrevendo E olha só Esse Superman Que o design É super bacana Eu acho que O character design De todos os personagens Ou da maioria deles Ele é legal Eu gosto Esse aqui é o Rei Robin Por exemplo Eu gosto Do design Mas design Pelo design A gente tem um print Não uma revista em quadrinhos Muito menos uma revista em quadrinhos Que no caso Tomou quase que um semestre Nos Estados Unidos E vai tomar Aqui no Brasil também Nessa versão Roupinhas punk Boneses iradas Sabe O Scott Snyder Ele simplesmente Uma criança Eu volto Eu já falei isso Da outra vez Mas ele é uma criança Brincando com bonequinhos Ou ele deixou uma criança O filho dele Brincando com bonequinhos E ele vai escrevendo Aí Tal herói Briga com tal vilão Mas tal herói Briga com tal herói também E o vilão Faz a aliança Mas depois ele briga Com o herói Que briga com o vilão E aparece Um ursinho de pelúcia enorme E pisa em todo mundo Porque a gente precisa De outros brinquedos A Barbie também aparece E a história vai acontecendo Vai acontecendo Mas O grande diferencial É que tudo Sombrio e realista E todos os heróis E vilões Eles têm As roupas Roupas punk Porque isso é muito Irado Muito legal Nossa Eu estou me sentindo idiota De falar isso Mas é assim Que eu me sentia Lendo Death Metal Bem Quando a gente chega No segundo número E eu vou dizer Que eu vou até o final Porque Eu comprei tudo Em promoções Na Panini E aquelas promoções Que você Eu já estava afim De comprar Então você aproveita A promoção E tal Então já foi em pré-venda Para cancelar a pré-venda Nossa Na Amazon é facinho Mas para cancelar Com a Panini É um saco Teve uma vez Que eu cancelei Eu nem sei Se recebi meu dinheiro De volta Enfim Então não vou cancelar Vou até o final Vamos às sete edições E vamos com esse espírito De é uma bosta mesmo E tenta curtir o máximo Que você pode E aí nesse espírito A segunda edição Eu até gostei E aí Mas também Não tem nenhuma história Da série principal Tem uma escrita Pelo Scott Snyder sim Mas não tem nenhuma História Da série principal A gente começa Com a que eu achei Mais interessante Que é o Guidebook O guia Dos Desse Death Metal Que vai constar Contar exatamente O que aconteceu Resumido Mas o que aconteceu Para chegar nessa situação Que a gente encontra No início De Death Metal Com o mundo Completamente alterado São 20 páginas Desenvolvendo O que não foi desenvolvido Antes O que foi mal Jogado Antes Depois Quando a gente Chega na Trinity Crisis Vai mostrar Essa é a história Do Scott Snyder Vai falar Como as três crises Elas estão interligadas A crise final Infinita E nas infinitas terras Elas estão Interligadas São os três mundos Que os heróis Eles se reúnem Para tentar Resolver As crises Que eles mesmos Já resolveram Em algum momento Da vida deles Para parar De dar poder Para Perpétua E ok Eu acho que a história Não é tão ruim A partir do momento Que você já está Aceitando qualquer coisa A outra história Daqui É uma história Derivativa Do universo Do Flash E vai contar Com o Wally West Como personagem principal Mas vai fazer referência A todos os Flash Praticamente Todos eles Os principais Velocistas Eles aparecem Nessa história Pelo menos Fazendo Uma ponta E a ideia É que o Wally West Ele adquiriu Todo o poder Da crise Ou ele tem que Reunir o poder Da crise Para lutar Contra O poder de energia positiva Na verdade Para lutar Contra a perpétua Ele vai ser o grande Catalizador Desse poder A revista A revista termina Com uma historinha Backup Como eu disse Que essa daqui Essa vai contar As origens Dos Batmans Dos outros universos E aí são historinhas Pequenas De seis páginas Oito páginas E tem ideias Interessantes E tem ideias Completamente idiotas Mas do tipo O Garf Ennis Falou É sério Que você vai me mandar Fazer uma história Nesse Saga Completamente ridícula Então beleza Minha história é essa É o bebê Batman E Engula isso E aceite Isso que dá e menos A final Dessa Death Metal Ela tem Uma historinha Sobre o Rei Robin A origem do Rei Robin E a origem De outro De outro personagem É legalzinho até Eu acho Como eu disse Essas histórias Backups Muito melhores E uma coisa No início do vídeo Eu falei que Essa série Deriva De outras coisas Que o Scott Snyder Estava fazendo Ao longo dos Dos últimos anos Mas não precisa ler Pula aí Se você quiser ler Death Metal Pula tudo Vai direto Para a primeira edição Lê esse resumo Confuso Ele não é confuso Porque o texto é confuso Mas porque a história Não tem pena em cabeça E que já está De bom tamanho Pelo menos vocês Economizam Uma grana Indo atrás De coisas Do Scott Snyder Então A gente chega Na Liga da Justiça A revista continua Eu falei dos dois primeiros números Ainda está para sair O 3, 4, 5, 6, 7 Tem cinco números ainda Muito grande Mas vamos para a Liga da Justiça Vou voltar a falar Sobre o Death Metal Ainda Aqui no canal Na mensal da Liga A gente tem uma história Que se passou Entre as edições 53 e 57 Da mensal O roteiro O roteiro Ele não é do Scott Snyder Ele é do Joshua Williamson E vai mostrar Um grupo de personagens Um grupo Que forma uma liga disfuncional Mas está mais próximo Dos Novos Titãs Formado pelo Asa Noturna A Mulher-Gavião A Estelar O Ciborgue O Detetive Chip E o Lex Luthor Para tentar Destruir o trono Da Perpétua Que ele é um catalisador De poder também São vários Vários grupinhos Tentando destruir O poder da Perpétua Anaminando esse poder Da Perpétua Esse vai tentar Destruir Esse Esse trono Que ela assenta Mas para isso Eles acabam Enfrentando alguns perigos Como Um vale cheio De estarros Que querem Tentar dominar A mente De todo mundo E depois Eles vão enfrentar Esse Esse Batman É um Batman Mesclado com O John Jones E ainda tem Um Cavaleiro Ômega Que é um Batman Super gigante Que parece ter saído Dos Ter saído Do universo Marvel Um daqueles Perpétuos Que está caído Na Terra Ele é A versão É um perpétuo Batman Do universo Da DC Que eles Vão ter que enfrentar Não é uma história Ruim É uma história De ação Divertida Ela Ela é bem Ela é bem construída Sabe Os personagens São bem trabalhados O desenvolvimento Da história Os conflitos Entre os personagens Ele faz Completo sentido Então Diferente Das histórias Do Scott Snyder As histórias Do Josh Williamson Mesmo com Esse Esse material Zoado Do Death Metal Essa ideia Zoada Do Death Metal Ele conseguiu Trabalhar uma história Interessante Que é quase Um grupo de RPG Tentando fazer um resgate Tentando fazer Uma missão Específica Enfim A história Termina No mês que vem Na Liga da Justiça Vai ter Uma outra Mini saga Que vai ser Ligada A revista do Superman Mas quando ela chegar Quando a saga inteira Eu tiver a saga inteira Aí eu comento Isso aí Provavelmente Pro final do ano Complementando Essa edição A gente tem Duas histórias Uma da mensal Do Superman E Batman Que é Qualquer coisa Eu acho que As primeiras As outras histórias Do Superman e Batman Elas tinham uma proposta Mais interessante Essa daqui Tá completamente perdida Eu tô tentando Encontrar Quem que é O roteirista É o Joshua Williamson Ele escreveu Isso aqui Cagando Porque Putz Qualquer Muito qualquer coisa O desenho Então é feio pra caramba André André Bressan Alejandro Sanchez Olha só o rosto Desses Batman e Superman Que parecem crianças Num corpo Super adulto Mas a história É ok A história é legalzinha O Batman e Superman Eles tem que levar O Solomon Grundy Pro pântano Que ele foi criado Por causa de um De alguma coisa Que tá acontecendo Com o corpo dele Ele pode explodir E é uma mescla De De energias Científicas Com energias Sobrenaturais Que pode dar Muito ruim Se ele explodir Aí tem uma participação Especial do Monstro do Pântano E depois tem um A revista ainda tem Uma Outra historinha Backup Com um arqueiro verde Viajando na maionese Não tá pra buraco Mas é um arqueiro verde Viajando na maionese Porque ele não tá dormindo Então ele começa a alucinar O roteiro do Michael Moretti E que Ok Não fede nem cheira É divertidinho As outras histórias Que saíram na Liga da Justiça Sérgio já comentei No vídeo Da própria Liga da Justiça Então eu terminei Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Assinem o Joppa da Pressa Facebook Me sigam no Instagram No arroba Pressa o galho Onde falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também O link da Amazon Qualquer compra No link da Amazon Ajuda muito o canal Death Metal Tem na Amazon E eu peço Encarecidamente Que se você for comprar Death Metal Compra pelo link da Amazon Pelo menos Contribui Para a minha sanidade Mental Depois de ter lido a saga Pelo menos eu ganho Uns trocadinhos Eu acho que ele entra É uns 5% Então dos R$27 Vai entrar R$1,50 Para cada edição Já estou mais do que feliz Porque Puts Enfim É assim Que eu termino o vídeo Tem também Fortaleza Quântica Um podcast Onde eu e amigos Meus A gente conversa Sobre filmes, séries, quadrinhos Tem entrevistas São sempre podcasts Que eu acho Eles são atemporais Eles são bastante divertidos De gravar Entre lá Spotify Anchorage Vocês encontram E é isso Comenta aqui Vocês estão lendo Death Metal Se interessaram Se não se interessaram A gente conversa Comentários Curtam o vídeo Assinem o canal Compartilhe o vídeo Vamos ver se outras pessoas Vão querer ver esse vídeo Sobre o Death Metal E aí Chegar nessas outras pessoas Para desistirem Antes que seja tarde demais A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos Tchau Tchau Obrigado.